Música Preocupada com o meio ambiente, a LERJ elabora estudo com sugestões de sustentabilidade para auxiliar trabalho dos parlamentares. Após a apresentação de estudos e a realização de diversas discussões e debates, o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio encaminhou aos deputados um documento com ações para que o Parlamento Fluminense promova o desenvolvimento sustentável do Estado. Três princípios norteiam o documento. Garantir a disponibilidade de recursos naturais para a produção de bens e serviços, não poluir além do que a terra pode absorver e incentivar a redução das desigualdades sociais. A intenção é fazer com que o Parlamento crie leis que incentivem o planejamento familiar, a educação, o consumo consciente e a preservação da natureza para promover o desenvolvimento sustentável. Se todos nós, ou se grande parte da população, adotar medidas que devem ser feitas, reduzir o uso de automóveis, por exemplo, sempre que for possível, nós vamos conseguir resultados ainda que nos permitirão garantir essa sustentabilidade. O objetivo desse documento, que foi publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo, é servir como base para uma reflexão sobre o que é o desenvolvimento sustentável e como ele pode ser aplicado à prática e promover também o desenvolvimento social e econômico da população do Estado.